O que é que eu ponho aqui presença aqui, hein? O que é que põe presença aqui no trem? Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater o plano de recuperação fiscal encaminhado pelo Poder Executivo à Secretaria de Estado e Tesouro Nacional em 31 de maio de 2023, com o secretário de Estado de Fazenda. A presidência suspende os trabalhos para que os convidados possam adentrar ao auditório S.E. estão suspensos o nosso trabalho. A Comissão de Administração Pública, no dia 11 de outubro de 2023, em virtude de compromissos assumidos, informamos a impossibilidade de participação do Sr. Vice-Governador, que agradece a gentileza e desejo sucesso no evento. Esse pregado aqui, é assim que chega a ver? É assim que chega a ver? É assim que chega a ver? Rênia Freitas, da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão. A Sra. Reina Freitas comunica ao Poder Legislativo de Minas Gerais, a correspondência foi encaminhada pelo presidente dessa Casa, o deputado Tadeu Leite Martins, com a seguinte abordagem, deputado Ricardo Campos. Prezados, bom dia. A pedido da Secretária de Estado, Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, informamos-lhe que, por meio de férias regulamentares, a mesma não poderá comparecer à audiência pública, amanhã, dia 11 de outubro de 10 às 11 horas, na Comissão de Administração Pública. Não haverá participação pela CEPLAG. No entanto, haverá participação por parte da Secretaria de Estado de Fazenda na referida audiência. A secretária, da secretária, se refere ao Poder Legislativo, prezados, bom dia. Eu peço à consultoria que elabore o ofício ao presidente da Assembleia, comunicando, comunicando, e aqui entrego a cópia para os consultores, oficiar, e eu farei a assinatura do ofício até o término destas, dos trabalhos, comunicando ao presidente da Assembleia de que forma o governo do Estado está comunicando ao presidente da Assembleia. Porque quem encaminha o ofício é o presidente da Assembleia. É a forma, eu diria, no mínimo, não atendendo as formalidades e a liturgia que o cargo requer. Ninguém vira para o secretário de Fazenda e fala, prezados, bom dia. Eu não vejo nenhuma correspondência do presidente dessa casa, dirigindo a secretária de Planejamento, ou de Fazenda, ou de qualquer secretário de governo, tratando com esse tipo de tratamento. Parece que estão tratando com alunos de uma sala de aula. Parece que estão tratando com os próximos, os amigos. Excelentíssimo deputado Tadeu Leite Martins, Sr. Presidente, com os meus cordiais cumprimentos e em atenção ao ofício 2459-2023, agradeço o convite para participar da audiência pública que se realizará nessa casa, no dia 11 de outubro, quarta-feira, às 11 horas, com o objetivo de debater o plano de operação fiscal encaminhado pelo Poder Executivo à Secretaria do Tesouro Nacional, em 31 de maio, para informar-lhe que, em razão de compromissos assumidos anteriormente, não será possível a minha participação no evento. Na oportunidade, indico os servidores Maria Conceição Barros, de Resende Ladeira, assessora-chefe da assessoria de recuperação fiscal, e Marcos Augusto Teixeira Diniz, assessor da assessoria de recuperação fiscal, para representar a Secretaria de Estado de Fazenda na referida reunião. Para finalizar, coloque a Secretaria à disposição. Vendo a diferença do comunicado, Sr. Deputado Zé Guilherme, deputativo, aqui quem mandou foi o Secretário de Fazenda. É assim que se dirige ao Presidente da Assembleia. Pelo menos não são os pares aqui que são tratados com o devido respeito e a formalidade que a liturgia do cargo requer. Eu não vejo por que tratar de forma diferente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A presidência convida a tomar assento a mesmo trabalho. A Sra. Maria Conceição Barros, de Resende Ladeira, assessora-chefe da assessoria de recuperação fiscal aqui da Secretaria de Estado de Fazenda. Por gentileza, a Sra. pode sentar à nossa direita. Também convidamos o Sr. Marcos Augusto Teixeira Diniz, assessor da assessoria de recuperação fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda. Também o Sr. pode tomar assento a mesmo trabalho. Obrigado. 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 O presidente se informa ao público presente e aos nossos convidados que, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, antes de fazer as considerações iniciais, farei a leitura do requerimento, já que nós não fugiremos do objeto do requerimento. Informo aos convidados que esse deputado prima pelo cumprimento do regime e o tema não sairá do objeto do requerimento, mas faz questão de fazer a leitura. O requerimento aprovado que deu origem a essa reunião no dia 19 de hoje, 2023, é o seguinte teor. Sra. Letícia, Sr. Presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que subscreve requer a vossa, serena, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para conhecer e debater o plano de recuperação fiscal encaminhado pelo Poder Executivo à Secretaria do Tesouro Nacional em 31 de maio de 2023. E, para tanto, requer ainda que seja o secretário de Estado de Fazenda convidado a comparecer nessa reunião, portando cópia do documento entregue, conforme noticiado em agenda oficial no portal Agência Minas. salienta que, por intermédio do requerimento 2766-2023, esta Casa encaminhou, no dia 2 de agosto de 2023, ao secretário de Estado de Fazenda, o ofício 1771-2023, comunicando-lhe o pedido de informações sobre o plano de recuperação fiscal entregue à União. Todavia, não obstante o disposto na Lei nº 23.528, de 2 de janeiro de 2020, o requerimento permanece sem resposta, cabendo a devida responsabilização do titular do órgão encarregado de responder ao pedido. Cabe sublinhar, por fim, que, nos termos do artigo 4º A, inciso 1, alíneas A e B, e, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal 159-2017, cumpre ao Estado dar ciência aos demais chefes de poderes e órgãos autônomos, o teor do plano de recuperação fiscal, bem como publicado. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares. Esse é o teor do requerimento que foi aprovado. Eu indago aos convidados. Quem fará a uso da palavra primeiro? Se é a senhora Maria Conceição Barros de Resende Ladeira, ou se será o senhor Marcos Augusto Teixeira de Inísio? Qual dos dois falarão em nome do secretário? Bom dia, senhoras e senhores deputados. Sim, eu vou iniciar a apresentação. Ok. Então, antes de iniciar a apresentação, farei as considerações iniciais. Acho que a senhora compreendeu aqui a nossa preocupação. O governo do Estado, através da Agência Minas, conforme está publicado aqui, www.agenciaminas.umg.gov.br, o governo de Minas entrega plano de recuperação fiscal. Os dispositivos, lida, que por esse parlamentar estão na Lei Complementar Federal, o 5.9.2017, mas de forma especial, o artigo 4º A, inciso 1, alíneas A e B e o parágrafo 3º da Lei Complementar, diz claramente que o governo, depois de receber as informações dos poderes e órgãos dependentes, vai compilar um documento e entregar. E, em seguida, vai publicar o plano e também vai encaminhar cópia, porque nós não podemos discutir um projeto dessa envergadura, que vai, inclusive, afetar todos os poderes e órgãos, vai afetar políticas públicas, vai afetar servidores públicos, vai afetar tudo o que tem no Estado, sem que a gente tenha cópia, sem que a gente tenha cópia do plano. O secretário desrespeitou um requerimento, um pedido de informação, sujeito à responsabilização, inclusive eu peço aos consultores para que oficie o presidente da Assembleia, que, diante da não entrega das informações, e, diante do disposto na Lei nº 23.528, o secretário já está incorrendo no crime de responsabilidade. Eu solicito à consultoria que elabore o ofício interno, o ofício interno, aliás, o requerimento, solicitando que o secretário de Fazenda seja enquadrado na lei de responsabilidade, conforme a que determina a Lei nº 23.528. Indago a senhora Maria Conceição, de Resende Ladeira. O governo encaminhou a cópia do plano? Eu queria a resposta de forma objetiva. Excelentíssimo, senhor deputado Sargento Rodrigues, deputado Ricardo Campos, muito bom dia. Senhor deputado, de forma objetiva, o governo encaminhará, nos próximos dias, o plano de recuperação fiscal à presidência desta Casa. momento que teremos aí, conforme esta Casa vem fazendo, momento para debate dos requisitos e das composições que estão no plano. Então, nos próximos dias, será entregue a esta presidência da Casa o preferido plano. Então, a senhora não trouxe a cópia do plano? Não, como disse o senhor, ele será entregue nos próximos dias ao presidente desta Casa, dentro dos trâmites do governo do Estado de Minas Gerais, se você tratar de um plano do governo do Estado de Minas Gerais. Ok. Deputado Ricardo Campos, V. Exª percebe que, mais uma vez, a forma que o Poder Executivo Estadual vem tratando os membros deste poder. Mais um desrespeito. Nós demos um prazo para o secretário entregar a cópia do plano. Não há motivo, senhora Maria da Conceição, de dar continuidade à audiência pública, cujo debate precede de cópia. Como nós vamos debater a autorização do regime de recuperação fiscal, as suas consequências para o povo de Minas Gerais, para o povo, seja servidores públicos, seja a população, que serão afetados drasticamente em suas políticas públicas, sem sequer conhecer quais são os termos. Quais são os termos que o governo tratou com a União? Haverá alteração no regime jurídico, dos servidores, das carreiras típicas de Estado, inclusive? Haverá venda de estatais? Quais? Em que condições? quais são as garantias que foram dadas? Quais políticas públicas serão afetadas? Porque o plano de recuperação fiscal, na prática, para o cidadão que está nos acompanhando pela TV Assembleia ao vivo, ele é uma camisa de força aos poderes e órgãos independentes. Então, tudo o que se fizer aqui terá uma comissão cujos representantes em número maior pertencem ao governo federal e que a gente vai ficar pedindo benção ao governo federal. Tudo, tudo, tudo. E a gente vai fazer uma audiência pública e não tem a cópia do plano. Não há como fazer audiência pública sem a cópia do plano. É mais um motivo para que o presidente da Assembleia cobre juridicamente e acione a procuradoria da Assembleia para que a procuradoria possa acionar o secretário do Estado de Fazenda. Nós conhecemos a história do secretário lá no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro condenou o atual secretário de Fazenda exatamente por ter conduzido aquela pasta no Rio de Janeiro. E é assim. É assim que o governo do Estado vem tratando a Assembleia. Vamos passar a palavra à Vossa Excelência e, em seguida, nós vamos encerrar os trabalhos porque não há como continuar pela falta de respeito, de consideração e a falta do cumprimento por parte do secretário. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. E esse também é o nosso sentimento. Um total repúdio da nossa parte a essa ação do governo. descabível de, além de não trazer aqui a condição de um debate aberto à população, promover os conchavos de dentro lá do Palácio Tiradentes, um debate que só aumente o governo, seu governador, vice-governador e sabe-se lá quem, além do secretário, que já fez o que fez no Rio de Janeiro, fazerem a proposta ao Tesouro Nacional. Não é possível uma proposta que foi levada em 31 de maio até hoje essa casa não ter conhecimento. E aí o governo, ele dá um tapa na cara, em especial, dos seus deputados aliados, deputados da base de governo que nem sequer têm notícias a nos dar com relação ao que é que o governo está propondo de recuperação fiscal. O que o governo quer arrojar mais ainda no serviço público? O que o governo quer oferecer em troca da proposta que ele tem privatista e também de enfraquecimento do serviço de qualidade da população? Eu aclamento pelos servidores, a dona Maria Conceição, o Marcos Augusto Teixeira, por passarem por esse constrangimento, porque são servidores valorosos, a Secretaria Estadual de Fazenda e tantas outras dispõem de servidores valorosos que são incumbidos de cumprir tarefas estruturantes da sua carreira e passar por um vexame de não ter condições de representar um Estado que, nessa proposta aqui, não é a altura dos servidores. Então, eu concordo plenamente com o deputado Sargento Rodrigues. O nosso presidente tem que tomar providências. Essas ações que o governo faz contra o Legislativo é uma afronta à Constituição Estadual, é uma afronta a essa Casa. Qualquer secretário deveria ter obrigação de vir aqui e dar esclarecimento de qualquer informação que um nobre colega precisar nessa Casa. Aqui é a Casa do Povo, assim como foi definido pela Constituição e foi regido nas eleições. Então, Sargento Rodrigues, muito feliz na sua fala, nós achamos que nós devemos tomar uma providência, se necessário, conversar com o presidente, se necessário, mudar a Constituição Estadual para impor, para exigir que o Estado preste informação. E é um descabido demais. Todas as audiências públicas que são de interesse do povo, que têm informações necessárias que o Estado tem que prestar, o Estado não comparece, o Estado se omite e, vergonhosamente, receber um e-mail da forma que foi lida aqui pelo Sargento Rodrigues, é mostrar que o Parlamento não tem valorização pelo governo do Estado e, conosco, não pode ser assim. Então, eu queria aqui pedir ao nobre deputado, presidente dessa comissão, que realmente encerrasse essa audiência, até mesmo porque não há mérito, não há o que se debater aqui, que o governo não promove o debate daquilo que é do interesse do povo mineiro. E aí, eu peço desculpas aos servidores por terem que pagar esse preço, pagar o preço de um governo que não comparece, que não dialoga e faça com que o servidor valoroso de carreira que trabalha e dedica para o Estado seja penalizado e passe por um constrangimento desse. Obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Da mesma forma, eu queria dizer à senhora Maria Conceição Barros de Resende, Ladeira, e ao senhor Marcos Augusto Teixeira Diniz que são muito bem-vindos à comissão. Mas isso aqui é uma questão política que perpassa pelo primeiro escalão de governo, então as nossas críticas não diz respeito à pessoa nem da senhora e nem do senhor Marcos, mas sim do secretário de Estado e do governo de uma forma em geral. Não se trata a crítica que é a pessoa da senhora Maria Conceição do senhor Marcos Augusto Teixeira. A reunião encontra-se prejudicada não atendendo aqui o disposto no requerimento porque o secretário além de não comparecer também não enviou a cópia do plano. Então eu queria que a assessoria da comissão constasse na ata que a reunião não foi atendida devido à falta do secretário e à falta da cópia do plano de recuperação fiscal conforme objeto do requerimento e assim deve ser constado em ata. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.